E aí galera da BAV3, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Senhor dos papéis na área, ativo até esses dias não valia nada, era o pior do setor, como sempre o mercado mandando short em cima, falando que tinha outras opções melhores, o recôncavo, o prio e afins, quem duvida só dá uma olhadinha aí nas matérias, e do nada, do nada, o papel simplesmente sai de 15, 26 e me sobe 40% em 3 semanas. Isso é para mostrar para vocês que geralmente matérias, os caras, eles falam assim, tal papel está top, compra, aí você abre o book ou você vai ver as ferramentas de monitoração, aqueles caras lá, eles são os que mais vendem. Então galera, procure estudar, fazer os seus estudos e usar essas notícias ao seu favor, pegar coisas que realmente sejam relevantes. Então como é que estamos hoje? Não preciso nem dizer, é uma alta muito expressiva a partir da mínima, que foi 15 com 26, lembrando que não é indicação nem de compra nem de venda, opinião particular do senhor dos papéis, então se você compra ou vende é de sua responsabilidade. Chegou num fundo que eu trouxe várias vezes aqui embaixo no estocástico, nessa região que eu vou colocar uma seta, aqui ó, e lá estava falando para vocês, pô, está com preço fora da realidade, está com preço fora da realidade. Aguardamos, seguramos, pancada. Hoje já ficou um pouco complicado para quem quer entrar, para quem acredita na tese que está melhorando a cada dia, é uma situação, agora para quem quer especular já fica com o pé atrás. O alvo mor, qual que é o alvo mor da gente? O alvo mor está aqui ó, nesse fundo. Qual que é esse fundo? R$25,00 mais. Neste momento estamos a 25% da região. Mas como vocês podem ver, eu tenho uma seta apontando para essa linha verde. Essa linha verde é a nossa média de 80 períodos no semanal. Se continuar nessa balada que não dá para saber, temos fato relevante nessa semana, fato relevante no próximo mês, a tendência é, se chegar nos 25%, eu pretendo realizar aqui, entre 25% e 27%. Ficar de olho, fez formação de topo, eu saio fora. Mas só que o papel tem upside aí, até para ir mais longe, teve umas matérias que eu li, algumas que falam algumas coisas com sentido, que por exemplo, venderam 20% do Atlanta por R$300 milhões, algo do gênero. Então só esse ativo teria valor aí de mais de 1 bi, que é praticamente o valor da empresa. Então estão precificando de forma incorreta. Se porventura eu estiver falando alguma coisa que esteja fora da realidade, coloca nos comentários, porque a minha expertise é com gráfico. Então eu fico buscando informações, montando linha de raciocínio, mas se eu falar alguma coisa que esteja fora, estou aqui para aprender também. Então, no momento, como é que está? Tudo virado para cima, bateu 20% com 50% hoje, alta de 9%. É um pouco assustador, porque uma subida muito rápida, por muitas vezes pode ter descidas muito rápidas. Mas a partir do momento que o ativo realizou, aqui em três semanas, ele perdeu 32%. Depois ele diminuiu o ímpeto de queda, mas mesmo assim entregou 41%. Então foi uma descida reta. Se voltar na região direto, a gente chama isso de V15. Eu vi esse setup já com o Stormer. Desce reto e volta reto na mesma região, que seria, no caso, como eu falei, entre R$25 e R$27. Partindo para o diário, o diário também, agora, na sobrecompra, um volumaço hoje, olha o volume que teve hoje, comendo os dias anteriores, e as médias viradas para cima. Fechamos acima da média de R$80. qual que seria o alvo no diário? Tende-se a tentar buscar o R$26, que é a média de R$200. Então a média longa está chamando a cotação. Chamando a cotação. Então a ideia é... gravando o vídeo, ficando sem bode. Então a ideia é vir monitorando, mas tudo está corroborando a favor do papel. Inclusive, hoje, o petróleo caiu forte e mesmo assim não influenciou em nada no papel. Alguns já realizaram, amigos meus, outros estão segurando, né? Eu só realizei minha cal, que foi muito mal realizada, vontade até de chorar. Catei a 0,18, vendi a 0,45 e bateu 2,10 hoje. Já tem enchido o bolso de dinheiro, mas o importante é aprender todos os dias. Então, galera, para cima, já sabemos os alvos que temos, está um pouco longe ali, mas só que a maneira do ativo estar se comportando nos leva a crer que vai tocar lá e se começar a voltar, geralmente, vem na média, né? Então, primeiro tem aqui suporte 20,32 e posteriormente vai ser na região dos R$19,00. Tranquilos? Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, mas só que o ímpeto comprador no papel está grande. Está bem grande e esse mês aqui provavelmente vai ser um mês que vai dar um baita quendo de reversão. Obrigado. Abraço.